Bora pra análise sem spoilers do filme A Guerra do Amanhã, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E esse é o novo filme da Amazon Prime Video que estreou agora no dia 2. Ele é um filme de ficção científica com ação e ele foi comprado da Paramount. E o que chamou bastante atenção aqui quando começaram a falar aqui desse filme é o elenco. Tem o Chris Pratt e um monte de outros nomes que chamaram bastante atenção aqui pro filme. E sinceramente, assim, a ideia do filme com viagem no tempo, alienígena e guerra e tudo mais é muito da hora. Tem um monte de coisas que eu adoro, mas justamente acho que por ter muitos caminhos é que gerou um problema aqui. A impressão aqui que me deu é que o diretor Chris McKay e o roteirista Zach Dean acabaram se perdendo um pouco com tantas ideias. E tem uma mistura aqui de vários clichês de outros filmes de ação. O próprio personagem principal é um típico herói de filme de ação, com sacrifício, drama familiar, enfim. E a gente tem vários momentos aqui com tentativas de humor, assim, algumas são bem sucedidas, outras bem mal sucedidas. Então a gente tem momentos que realmente acabam se caracterizando como um filme de ação, mais de comédia. E outros momentos que eles tentam ir pro drama e não funciona muito bem. A Ivone Strahovski, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande aqui, com cenas de drama, ela acaba elevando essa parte no filme. Mas na minha opinião, o Chris Pratt, ele não consegue acompanhar essa intensidade e acaba que não combina muito bem. E aí a gente acaba tendo o Chris Pratt, que é uma pessoa que realmente eu acho muito carismática, que eu acho que ele funciona muito pra filmes de ação, mas tu vê que ele tá se esforçando muito aqui pra tentar se manter ali dentro de um filme que tá bem perdido entre uma comédia e um drama que não convence muito. Mas mesmo um filme pecando ali nessa parte, assim, de não encontrar um foco realmente pra aprofundar, ele é um filme que diverte bastante. E o papel aqui do James Forster eu curti bastante, assim. Ele trouxe uma pegada, assim, de filmes antigos de ação meio MacGyver, meio Rambo, assim. Eu gostei muito, apesar dele ter sido pouco aproveitado, o personagem eu achei muito da hora e eu gostei muito da interação dele com o Dan. E esse aqui é um filme de ação bem envolvente, assim. Então as cenas de ação são bem boas, os alienígenas são legais. E as cenas de ação tem algumas super mirabolantes. Mas, sinceramente, eu gostei das lutas. Eu acho que, assim, a premissa já é mirabolante, então combinou com as cenas de ação. Tem horas, assim, que os bichos são totalmente inatingíveis. E, às vezes, vai lá o Dan e mata uns 10 de uma vez. Então, assim, isso é super desequilibrado, mas tá tudo bem. E outra coisa que ninguém entendeu é aquela cena de seia de Natal com Copa do Mundo. E a fotografia também eu achei bem legal. Ela mostra aquela vastidão de alienígenas. Tem uns planos bem abertos, assim. Então realmente passa ali a gravidade da situação com aquela invasão alienígena. E os efeitos visuais também eu gostei. E esse é um filme de ação bem legal. Eu acho que vai agradar muito, assim, quem gosta de viagem no tempo, alienígenas. Quem gosta de um filme bom de ação, mas que não se preocupa tanto com uma história bem construída, acho que vai curtir esse filme. E a nossa nota para o filme A Guerra do Amanhã é 3,5. Lembrando que as nossas notas saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo. Dá um like para engajar bastante esse vídeo, nos ajudar bastante aqui no canal. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!